que o judiciário, ele se aproveita do incêndio do edifício do Largo do Paissandu para abrir uma ação de perseguição que não tem outro pano de fundo, não tem outra justificativa que não seja retomar uma agenda de reintegrações de posse, de despejos. Então, esse processo, essa ação, esse inquérito, ele é usado única e exclusivamente para criminalizar as lideranças do movimento. Mas ninguém explica qual é a alternativa apresentada pelo judiciário, pela prefeitura, pelo poder público de atendimento na moradia para as famílias de baixa renda. A gente quer saber quantas moradias vão ser feitas para atender a população sem teto. Ou a única moradia que garante para a gente é cadeia. É isso que a gente quer saber. Se a moradia que é garantida na Constituição, se ela é cadeia e por isso que nossas companheiras estão presas. Então, nós estamos aqui hoje na rua, reafirmando a nossa posição de que nós não aceitamos que as forças de segurança e que a polícia sejam usadas como capitães do mato contra os trabalhadores sem teto. É impossível que os trabalhadores reajam, reajam de igual para igual. Quando uma companheira na segunda-feira que teve a casa invadida, ela falou Eu fui surpreendida às seis horas da manhã na minha casa com mais de dez homens armados pedindo para eu abrir a porta sem nem se identificar. Eu estava em casa sozinha com as minhas filhas. As filhas começaram a agarrar ela gritando, não é? Então, não era necessário, não tem legitimidade a esse processo e nós exigimos a liberdade das nossas companheiras. Nós exigimos que esse processo seja encerrado porque esse inquérito não está levando ninguém a lugar nenhum. Não é possível continuar com um inquérito que usa a luta por moradia, mas que não garante moradia. Não é possível. Não é possível continuar com um inquérito que garante cadeia, mas não garante política pública. Então, nós estamos aqui pela liberdade das nossas companheiras, de todas as nossas companheiras, de todas as famílias sem teto, de todos os trabalhadores, para dizer que lutar não é crime e que moradia é direito. Viva a luta por moradia! Boa, Elô, companheira Elô, que é da coordenação da Frente de Luta por Moradia e da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares. Osmar, os nossos advogados e mais a nossa liderança, conseguiram subir lá? Muito bem. Então, vamos aguardar um pouquinho, é isso? Enquanto isso, nós estamos recebendo mais apoio aqui à nossa luta. Chegou duas parlamentares aqui do nosso time, né? Digamos assim, do nosso campo e a gente queria que elas fizessem uma saudação, uma fala. A Erika Malunguinho, está por aqui, chegou. Erika, vem cá, por favor. Uma salva de palmas. Uma palavra aqui para nós. Primeiro, eu quero dizer que a nossa mandata está à disposição dessa luta, que é uma luta essencial para a existência de qualquer indivíduo, que é a luta por moradia. Quero dizer, sim, que é um projeto de criminalização dos movimentos, criminalização da luta por direitos, e não se vê a mesma justiça sendo ácida e perseguindo quem realmente está saqueando o país. Não se vê a justiça olhando um avião das forças aéreas, o avião da FAB, cheio de cocaína. Não se vê o olhar da justiça para isso. Não se vê o olhar da justiça para investigar os laranjas, a fábrica de laranjas de Jair Bolsonaro. Não se vê a força da justiça. Não se vê a força da justiça contra quem efetivamente saqueia esse país e priva o direito de moradia de cada pessoa. Não se vê a justiça incomodada com o tanto de gente que mora na rua, nessa cidade, em todas as cidades desse país. Então, a gente está aqui para dizer, reafirmar a nossa luta política no parlamento, na institucionalidade e na rua pelo direito essencial das pessoas de viver, de morar, de se alimentar, de ter direito à saúde e a todos os bens sociais que foram construídos por nós. E se eles foram construídos por nós, nós temos o direito essencial a eles e não apenas a meia dúzia de empresários, de políticos e de saqueadores da república e do povo brasileiro. Estamos juntas, Axé! Muito obrigado. Também outra parlamentar combativa atuante, ligada aos movimentos sociais e à luta da classe trabalhadora. Queremos convidar a nossa querida vereadora Juliana Cardoso. Vem aqui, Ju. Sempre presente nas nossas lutas. Boa tarde, povo de luta. Boa tarde! Companheiras, aguerridas, companheiros que sabem, nós sabemos, né, que nesse momento político que a gente está vivendo é o momento que as ruas é a nossa casa. No máximo, a gente passa em casa só para tomar o banho, pegar alguma coisa, mas o restante, das 24 horas, pelo menos 18 a 20 horas, a gente trabalha. Érica falou aqui que a questão do parlamento também é um ponto de resistência e que nós ainda somos poucas, né? Mas eu acho que as poucas já fazem a diferença o suficiente para que esses canalhas compreendam que eles não vão parar de querer tirar os nossos direitos porque a gente vai no parlamento, ou na rua, ou na luta, com sangue, com a prisão, nós não vamos sair e não vamos abaixar a cabeça. E falar de justiça, nesse momento, dizer, porque a gente está num prédio que se fala de justiça. Só que é uma justiça só para uma classe social que não sabe o que é não ter uma moradia dígona. É uma justiça para alguns que não sabem o que é o sistema único de saúde. Não sabem o que é sobreviver com salário mínimo. Aliás, não sabem nem o que é ter que ter, ralar o dia inteiro para poder sobreviver, para poder ter um alimento em cima da sua mesa. Ou não. Ou só comer um alimento por dia. Então, pessoal, toda a minha solidariedade aqui para os presos políticos que não são de agora. A gente sabe disso. Movimento social, há quanto tempo eles querem colocar a gente na grade? Atrás das grades? Aqui está a NET, o GG, próprio Dito, Raimundo, a gente até... Aliás, se eu nem fosse parlamentar, viu, Érica? Acho que eu também já estava aí nesse meio. Não sei. Mas eu estou desconfiada que a gente ainda está chegando em um momento que até nós, parlamentares, daqui a pouco, que fazemos defesa do direito e da justiça para o povo e para a classe trabalhadora também estamos em perigo. Mas isso não vai deixar a gente assustado. Não vai. Isso só vai dar garra e força para a gente estar aqui na rua e dizer que nós queremos os nossos presos políticos fora. E começa, sim, pelas militantes da moradia, mas também dialogar com o nosso presidente Lula. E com outros tantos e outras tantas pessoas, pobres, pretas, que não têm a justiça, que não têm nem acesso a alguma ouvidoria ou defensoria ou qualquer direito que ficam largadas lá a morrer a míngua. Então, pessoal, acho que extremamente importante a gente estar aqui. E a gente tem que fazer e garantir que as nossas mulheres militantes e o Sidney, os nossos militantes da moradia, saíram de lá o mais rápido possível. E eles vão sair com força e com garra e com determinação para a gente continuar lutando. Porque o senhor Bolsonaro, que agora ficam falando que não era um avião dele, que não era a pessoa militar que não era dele, era. O avião é presidencial. O militar ou o piloto é presidencial. Não existe em lugar nenhum que as forças ou a segurança não saibam quem são as pessoas que estão entrando ou estão perto do presidente. Ainda mais o Bolsonaro, né? que fingiu levar uma facada? Só falta dizer que o avião é nosso. Só falta dizer que o avião é nosso. A tecnologia, o avião é do movimento sem terra, é do sem teto, é do sem rua, é de quem não tem nada. Ele devia criar a vergonha na cara e assumir a responsabilidade dele. Exatamente. Então, companheiros e companheiras, juntos, na luta, sempre. Um abraço a todos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Tá, mas peraí então. Só também fazer aqui uma... Anunciar a presença também da representação de uma categoria que é muito querida e muito combativa e importante no nosso país, que é a categoria dos petroleiros. Tá aqui o Sindipetro, representado pela Davina, sempre lutadora. Salve de palma aí para os petroleiros, petroleiras do nosso país, que têm resistido ao desmonte da companhia tão importante, uma empresa como a Petrobras. Chamar a companheira Nete. Cadê a companheira Nete? Também uma lutadora aqui do movimento sem teto aqui da região central, que também tem passado e eu tive orgulho de ser seu advogado naquele processo lá que a gente fez o acordo para não ficar presa, ficar lá, que você falou que ainda tem mais um ano que, infelizmente, como se fosse a criminosa, tem que ir lá no Fórum da Barra Funda. Então, vocês viram como a nossa liderança, a grande maioria, estão sofrendo, já sofreram perseguição desse sistema judiciário, desse sistema de justiça. Na verdade, esse sistema de justiça é criminoso. Eles que são os criminosos, tanto o sistema de justiça como o Ministério Público, como a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que não faz o seu papel, que é garantir uma segurança cidadã, garantir a segurança cidadã para o povo trabalhador, e não faz outra coisa encarcerar a juventude, em especial a juventude negra, as mulheres, o povo pobre de nosso país, e agora está querendo virar moda de perseguir liderança de movimento social, que faz a luta por direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Nete, por favor. Boa tarde, companheiras e companheiros de luta! Nós não vamos abaixar a cabeça, não, hein? Esse sistema aqui, ele nunca foi público, ele foi privado. Aonde já se viu vários soldadinhos de chumbo, com seus uniformes, guardando um prédio, uma anedoria de pessoas, enquanto uma multidão está aqui fora, gritando chega, chega de passar fome, chega de morar em situação insalubre, chega de não ter uma saúde digna, chega de não ter nada, e aí fica aí guardando. Então nunca foi público, companheiro Raimundo, nunca foi público. Eles olham justamente, é para o presidente, que tem lá um avião cheio de cocaína. E sabe o que o presidente pode falar? Vereadora Juliana, é fake news? É fake news, né? Então tudo é fake para eles. Agora nós, que corremos atrás da nossa luta, em busca da nossa dignidade, a gente é olhado, muitas vezes, como um mal para a sociedade. Mas enquanto tiver prédio vazio, sentado, precisando de moradia, a nossa luta vai continuar. Não pensam que nos intimidam trancando a gente numa grade, porque a gente sai dela forte, resistente, para poder buscar o que é nosso por direito. Não acha que vai tomar o que é nosso na mão grande, não. Nós não vamos permitir que tira o que é nosso na mão grande. Vai ter que lutar e lutar sempre gente. Assim como nós, estamos lutando de cabeça erguida. Não devemos nada para o sistema. Eles que devem para a gente. Porque muitas vezes, companheiro Raimundo, quando a gente vai para a luta, em busca de uma casa digna, em busca de um salário justo, em busca de uma saúde digna, também é por eles. Eles não têm coragem de lutar porque têm medo de perder o emprego. Nós já metemos o pé na bunda do emprego, não temos satisfação para emprego e vamos para a nossa luta. Porque, como diz o doutor Manuel Del Rio, a pior luta é aquela que não se faz. E quem não luta? Quem não luta? Enquanto tiver nossas presas lá, a nossa luta vai continuar. Enquanto tiver uma criança precisando de uma escola digna, a nossa luta vai continuar. A gente não luta só por parede concreto, não. A gente luta por dignidade, porque nós sabemos o que é bom para nós. Não vem Bolsonaro querer dar ordem, não. Não vem João Dória querer dar ordem, não. não vem o sistema meter o pé na nossa porta e achar que vai nos intimidar. Porque é aí que ele sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Não acorda o leão que é foda. É foda. Então, recado para dado, não temos rabo preso com ninguém. A nossa luta vai continuar. Tem mais de mais de um milhão o déficit habitacional, se não me falem. Quase oito milhões. no país, quase oito milhões. Enquanto os vários prédios estão sendo derrubados. E aí, eu me pergunto que mal que aquelas presas e aquele preso fez. Foi arrebentar uma dessas paredes que estava lá, como se fosse a parede, né, da vergonha. Arrebentou para colocar o povo dentro. Eles tinham que ir atrás, é do governo, e falar, olha, aquele prédio caiu com gente dentro, por que que você não atendeu ao governo? Aquele prédio caiu com família e criança, por que que você não atendeu? Eu achava que a segurança pública era para isso, mas tudo é privado, cara. É para uma menoria, entendeu? Então, eu finalizo dizendo que a nossa luta vai continuar, tem muita gente aí querendo falar, quem não luta está morto, e vamos soltar um grito de quem não luta está morto para essa segurança privada que pública não passa nem aqui, imagina, quem não luta? Quem não luta? Quem não luta? E a pior luta é aquela dos paros, estamos juntos. Arrasou, NET! Ele dá uma bela fala aqui que nos emocionou e nos encorajou da clubeira NET. Pessoal, nós temos que seguir a nossa marcha, a nossa caminhada, mais dois, eu sei, sei, eu sei, opa, mas nós temos que mais dois recadinhos, um é um rápido informe do pessoal que foram, que subiram lá e mais do Beto do MTST que nós já tínhamos combinado que ele fazia a fala, Elisete, então essas três falam rapidinho e aí nós damos sequência. Então quem vai dar o informe da comissão que subiu? A Vivi e a Josélia, por favor. Pessoal que subiram lá em cima, então prestem bem atenção. Boa tarde, companheiros e companheiras, primeiramente, parabéns, parabéns para nós que estamos aqui na rua, ao contrário deles que estão se escondendo lá dentro. Parabéns para nós que não temos vergonha de defender o que é certo, de defender o que é justo, de defender a igualdade e os direitos desse país. Eu e a Josélia, os advogados, o Tiel Bezerra e o Ariel, entramos na Secretaria de Segurança, apresentamos o manifesto que foi construído pelo Comitê contra a Criminalização dos Movimentos Sociais e que está aberto a assinatura de entidades ainda. Então, todo mundo envia assinaturas e ajudem o nosso manifesto a apoiar o nosso manifesto e divulgar e colocamos que nós queremos discutir a questão, o processo, o inquérito que está sendo feito contra os movimentos de moradia daqui da cidade de São Paulo. O que está acontecendo não é só uma questão jurídica, é política, é uma perseguição ao legítimo direito de ocupar quando a moradia não é garantida à população. E aí nós falamos que o Secretário de Segurança Pública tem a obrigação e a responsabilidade de ouvir as famílias, os lutadores do movimento de moradia. Fomos recebidos pela assessora de direitos humanos do secretário e combinamos que o CONDEP que tem apoiado essa organização vai dialogar e vai construir essa audiência pública que é um dos nossos principais pedidos depois da libertação dos nossos companheiros que estão presos injustamente e ilegalmente desde segunda-feira. A prisão dos nossos companheiros é ilegal e tem que ser imediatamente relaxada e os nossos companheiros possuem liberdade. E a nossa companheira representante dos movimentos apresentou a pauta política e apresentou a discussão que a gente vem fazendo e eu vou passar a palavra para ela. Obrigada. Boa tarde, companheiros. Nós deixamos bem claro que quando nós ocupamos nós estamos dando uma função social aonde tem terra abandonada sendo moradia de rato e barata. Então, as nossas companheiras os movimentos sociais não estão cometendo nenhum crime. Nós deixamos isso bem claro para elas que os nossos movimentos são um movimento organizado e deixamos claro que aonde tiver terra abandonada nós não vamos ocupar porque ocupar não é crime e quem não luta está morto. Muito bem, obrigado nossas companheiras que aqui deram o informe da comissão que subiu até lá. Vamos então agora passar para ouvir a fala ou a intervenção política do nosso companheiro Beto apresentando o MTSD. Boa tarde, companheirada. Boa tarde! Eu estou aqui, eu estive desde segunda-feira no DEIC acompanhando essa prisão ilegal e irregular das nossas companheiras e do nosso companheiro. Eu sou advogado do movimento dos trabalhadores sem teto, também sou militante. quando a gente chegou lá no DEIC na delegacia o delegado não sabia com quem que ele estava se metendo e conforme foi passando o tempo foram chegando as pessoas foram chegando os mais advogados foram chegando os políticos apoiadores acabou resultando naquela desastrosa entrevista que ele deu que ele não conseguiu sequer explicar o que estava acontecendo ele não sabia nem quem eram as pessoas perguntaram para ele quantas pessoas ele pediu a prisão ele falou nove não treze não dezessete então assim ele não sabia o que estava acontecendo porque ele não sabia com o que que ele estava se metendo somos de movimento de moradia somos lutadores somos guerreiros e guerreiras que lutamos pela nossa casa por uma reforma urbana por um lar não vamos deixar barato não vamos descansar até as nossas companheiras a preta edinal evangélica o nosso companheiro Sidney ser solto porque não pode palavras de aproveitadores meros depoimentos de aproveitadores gerar a prisão precisa ter prova e eles não tem tem mera convicçãozinha e acham que isso é o bastante para nos calar é o bastante para nos intimidar e para criminalizar os movimentos sociais não vamos aceitar isso queria que lembrar que essa não é a primeira vez que falas de aproveitadores foram usados para criminalizar e para para buscar prisão de companheiros e e companheiras e vocês lembram o que aconteceu? há dois, três meses atrás a nossa companheira Carmen foi inocentada dos mesmos crimes quem sabe não são até os mesmos aproveitadores que agora fazem as mesmas denúncias e essa secretaria como aqui foi dito de insegurança pública continua buscando criminalizar os movimentos sociais então o recado hoje pessoal é mais do que a solidariedade do movimento dos trabalhadores sem teto com com as companheiras e com o companheiro preso com os movimentos de moradia aqui do centro da cidade de São Paulo é uma palavra de luta que a gente não descansará não vamos descansar até que parem a criminalização dos movimentos sociais porque como diz a palavra de ordem que aqui é entoada em todas as falas quem não luta quem não luta quem não luta da morte muito obrigado pessoal oi Beto salve de calma para o Beto eu vou pedir para eu cumprir outra tarefa eu cumprii o Hugo também aqui já vai ajudar aqui o Asmak que está nos auxiliando aqui na coordenação mas o pessoal estava lembrando aqui que nós temos hoje um governador de São Paulo que é acusado de invasor de terra lá em Campo de Jordão lembra da acusação que foi feita e foi na Rede Globo não foi nem para um jornalista livre ou qualquer uma imprensa que se diz mas se é condenado o Beto está me lembrando aqui não foi acusado foi condenado de invasor lembrar que nessa cidade de São Paulo aqui também teve aquele arefe que foi acusado descoberto que ele desviou 52 milhões de reais tudo em especulação imobiliária em Falcadua por isso essa cidade hoje em vez de ser uma cidade onde respeite o seu plano diretor porque tem um conjunto de normas que coloca a função social da propriedade urbana coloca o desenvolvimento a elaboração de projetos que coloca a relação do emprego do transporte com a moradia infelizmente hoje está sendo governado pelos setores da especulação imobiliária então é o governo federal é o governo estadual é o governo municipal todos eles agindo contra a classe trabalhadora e no nosso caso concreto aqui fazendo da cidade e da questão da moradia como se fosse uma mercadoria então falar isso aí vou passar então para a Lizete do MNPT que é um dos movimentos onde a nossa companheira Ednalva milita e participa que vai dar o seu recado aqui depois eu peço para o companheiro Hugo seguir aqui na condenação que eu vou cumprir uma outra tarefa liberta os nossos presos 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 boa tarde companheiros e companheiras nessa tarde aqui poderia ser uma tarde de alegria uma tarde de vitória porque muitos movimentos estariam aqui comemorando porque a gente sabe que existe hoje muitas vagas remanescentes nesses projetos que já foram entregues nesses projetos no Júlio Press CDHU e hoje a gente está aqui lutando porque os nossos direitos eles simplesmente eles estão sendo tomados roubados e hoje a gente vê hoje as nossas presas os nossos presos porque a gente na manhã de segunda-feira às seis da manhã a minha companheira Ednalva teve a casa dela invadida por vinte policiais armados acordaram ela acordaram o filho dela com a arma na cabeça lá na cara da criança uma injustiça tremenda grande eu estava no meu trabalho fui chamada para ir lá também fui cheguei na minha porta tinha três viaturas lá me esperando para me buscar também e hoje a palavra de ordem é lutar porque como diz a minha companheira Ednalva nós somos a arueira a gente pode até balançar mas não vamos sair nunca é isso aí companheirada vamos seguir então o nosso trajeto pedir para o companheiro da JCPT vamos fazer a sua fala anuncia a presença também a pouco os